Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal É só esse pra continuar a carreira do... ...do... ...Jules Vegas E... Agora tá seguindo carreira solo Voltou a ser Jules Vegas, deixou de ser Typhoon Wacer Typhoon Wacer, pra falar a verdade, não me soa tão ruim Apesar de não fazer sentido Primeira luta dele contra o Ektryk ...Jules Vegas sabe muito bem como essa luta vai acabar Porque eu realmente queria bater em você Mas pra sua sorte, eu preciso de dinheiro Eu poderia ser persuadido a deitar no chão E te ajudar a vencer Por um certo preço Eu vou aceitar não, vou bater nele de qualquer jeito Aqui ó A derrota que ele vai... ...a sua que ele vai me dar Vai custar mais do que os 3.990 e pouco O cara tá sem vida também, filho Ele acha que ele vai vencer como? Ai parceiro, já acabou pra você No momento que você caiu no chão, acabou Ou não, né Ou não, né Uff Tô com medo de quê? Deito o cara Deito o cara Vitória sete... Fácil Pra todo mundo que tá contando aí ó Sétima vitória em sequência do personagem O cara fugiu mesmo Tô nem vendo Vou terminar aqui então Aqui, eu fiquei mais famosa Porque eu cheguei e já vem sendo, né Lembrando que uma suco luta de sumô Poderia ganhar ou por imobilização Ou desmaiando o cara Ou jogando ele pra fora do ringue Cody Michael-Vultuação lutador Ele tava em Hollywood Mobiliasch 1 e Melbiar lutador Do A-Da-A-A-W Eu aceito isso daqui, eu não vou aceitar não Não estou precisando de dinheiro, então não tenho por que aceitar Certo, ele falou que eles vão arrumar alguém de qualquer jeito para poder fazer essa promoção da companhia Olha uma luta contra o Ed Guerreiro, que é perigoso, olha isso daqui Noventa e dois, noventa e seis Será que eu venço? Eu acho que não Vou ficar o fone na mão, vamos ver qual vai ser o papo que vai ser mandado aqui É, supostamente ele vai estar fazendo mais uma promo aqui Mas a verdade é que o Weekend Warriors é tudo feito para poder vender coisas Nós podemos ocupar o Buff Bagwell Por isso que pelo fato de ninguém respeitar o nosso campeão Peso pesado, eu Lucy E a Lucy Lakes, como é que ela deveria ser respeitada aqui? Ela deveria ser um campeão peso médio Eu provavelmente vou ter que fazer tudo por aqui Ó, fiz uma promo com outra empresa, hein O cara me reverteu assim Tchau 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 Tchau